Esse DJ que vai soltar essa próxima música aqui agora Ele é louco, família, sabe por quê? Se é mais uma, tudo quer ir Ninguém tá se amando Já sabe que é RT Pega a visão Pega a visão Prometeu demais e na hora nem fez gozar Prometeu demais e na hora nem fez gozar De tanto que é pequeno de frente não dá pra entrar De tanto que é pequeno de frente não dá pra entrar Vou ficar de 4 pra ver se facilita Vou ficar de 4 pra ver se facilita Vou ficar de 4 pra ver se facilita Ele pode piroquinha, pode piroquinha Vou tentar gozar, vai, sem perder a linha Fode, fode, piroquinha, fode, piroquinha E vou tentar gozar, vai, sem perder a linha Ai, caralho, não sai pra mim Olha que novinho gato, porém nós é gostosa Olha que novinho gato, porém nós é gostosa E pra me conquistar, é só fazer assim E pra me conquistar, é só você fazer assim Então coloca, coloca, coloca o uísque pra mim Então coloca, coloca, coloca o uísque pra mim Então coloca, coloca, coloca o uísque pra mim Olha o acesso do D.J. Kassiana no YouTube Vem, vem da zona leste falando que é mandraque Vem, vem da zona sul falando que é mandraque Mas aqui é zona norte, nós te pegamos com maldade Mas aqui é zona norte, nós te pegamos com maldade Toma sequência de poposão, toma sequência de poposão Toma sequência de poposão, bogosa louca de balão Toma sequência de poposão, toma sequência de poposão Toma sequência de poposão, bogosa louca de balão Vem, vem da zona leste falando que é mandraque Vem da zona sul, falando que é mandrake Mas aqui é zona norte, e nós te perga com maldade Mas aqui é zona norte, e nós te perga com maldade Toma sequência de popozão Tomegoza louca de balão Tomegoza louca de balão Pena falsa stayed on But I think I let them go De short da bad cat, de preferência bem curtinho Louco de MD pra me sarra, já vem sorrindo Louco de MD pra me sarra, já vem sorrindo Mas vai descendo, descendo, descendo Isso o menino vai descendo, descendo Aí, aí, mas vai descendo, 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 descendo De short da bad cat, de preferência bem curtinho De short da bad cat, de preferência bem curtinho Louco de MD pra me sarra, já vem sorrindo Louco de MD pra me sarra, já vem sorrindo Mas vai descendo, descendo, descendo Isso o menino vai descendo, descendo Aí, aí, mas vai descendo, descendo Descendo, isso o menino vai descendo O ruim de ser bonita é seu dia dá pra caralho O ruim de ser bonita é seu dia dá pra caralho O ruim de ser bonita é seu dia dá pra caralho O ruim de ser bonita é seu dia dá pra caralho E um desses motivos vou te contar assim E um desses motivos vou te contar assim Só quem tu gosta que bota em mim 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 Nossa senhora, DJ Cassiano no Youtube E o meu inscrição